É Deus quem cuida de ti. Não tenhas medo dos dias futuros, mesmo que estejas enfrentando neste momento inúmeras lutas, provas e tentações. Procura não te preocupares com o que vestirás, comerás ou beberás, pois o Senhor teu Deus será a tua providência e aqui neste mundo sempre te concederá o que te for necessário para te susteres no dia a dia. Basta a cada dia o seu mal. Por isso, entrega toda a tua vida ao Pai das Luzes, aquele que amorosamente iluminará teu corpo, teus olhos e teus passos, jamais permitindo que tropeces em alguma pedra ou que vacilem os teus pés durante a árdua jornada. Se neste instante a solidão está a preencher teu coração e alma, continues buscando com ânimo constante os desígnios do amor e da fé, mantendo-te humilde e confiante, crendo que no tempo de Deus a alegria voltará a povoar o teu ser e que pessoas boas e especiais cruzarão o teu caminho, trazendo-te a compreensão de que o Senhor da glória não deixou de olhar para ti e continuará com certeza a proporcionar-te momentos de extrema paz, beleza, tranquilidade e felicidade. Quando alguém tentar-te diminuir, evita dares respostas e contra-golpes e em silêncio prossegue tua caminhada pela estrada dos teus sonhos, pois se tiveres boa vontade e resignação, a vida, ela própria, se encarregará de te coroares por teus esforços, confirmando-te grandes conquistas, independente de alguém ter ou não acreditado em ti. Aonde fores, pratica a lei do amor e não aquela do dente por dente e olho por olho. Porque agindo com piedade e caridade, verás as mãos do Deus que se agrada de ti, abrindo as portas e as janelas dos céus, a fim de abençoar-te nesta baixa terra diligentemente, mostrando a todos os homens que quando lhe apraz ungir e exaltar teus humildes e honestos filhos, ninguém o impedirá de fazê-lo. Outra vez, quero dizer-te através destas poucas e singelas linhas, não tenhas medo dos dias que virão. É Deus quem cuida de ti, é Deus quem aplaina os teus caminhos. e é Deus o detentor de todo o poder na terra e nos céus, quem te justificará, anulando os intentos do maligno contra a tua vida e impedindo que setas de maldades venham a ferir-te nos combates. Vá e não olhes para trás e nem te preocupes com o que haverás de encontrar lá na frente, pois o teu Deus já está no controle de tudo e tua alma cantará e o louvará, porque tudo o que te falta, Ele, o Senhor, por Cristo Jesus, suprirá. O Senhor, por Cristo Jesus, suprirá.